Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar Não deixa o samba, não deixa o samba pra gente amar Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar Não deixa o samba, não deixa o samba pra gente amar Não deixa o samba, não deixa o samba acabar Tchau, tchau.